Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, é que vem a bom Menina fica voltada e entra e faça a festa Me liga mais tarde, tô agora bom Essa prata me liga mais até balada Que ela não te trouxe, não dá pra dançar Curar, até eu só raiar